Eu vou passar pro fundo, rápido aqui. Eu vou apagar. Eu vou molotovar a liga. Ele errou. Não molou não. Ele errou, ele pediu em cima. Mas foi o maior flash. O sapão meteu a cara. Meu amigo. Nada banheiro, velho. Esse palco tá pra liga. Avançado em merda, tá? Avançado em merda. Eu flash pra vocês saírem de liga. Tá, flecha, flecha, flecha. Calma, Gal. Quer esperar eu chegar? Um, dois e... Tem um liga, tem um liga, mano. Tem um liga. Mais um, mais um na liga. Mais um. Um na liga e um no... Vou matar banheiro já. Tô bem atrasado, velho, mano. Nossa, meu irmão, cara. Irmão, velho.